A Assembleia Municipal do Sal esteve reunida ontem em sessão ordinária para apreciar a conta de gerência 2021. As bancadas tiveram leituras divergentes sobre a taxa de execução de 90% apresentada pela Câmara Municipal. Para a bancada do PAICV, a taxa de execução na ordem dos 90% apresentada pela Câmara Municipal do Sal não representa aquilo que na prática aconteceu. O líder Manuel Portugal diz que ao analisar a execução orçamental face ao plano de atividades, muita coisa ficou por fazer. Nós vamos ver que há uma taxa de 90% de realização a nível de contas, mas a nível de atividades ficou muito a desejar. Levanta a questão de receita, mas a receita, a projeção de receita que foi feita, foi feita no âmbito da Covid-19, no contexto da Covid-19. Não pode ser desculpa. Portanto, para nós ficou, de facto, aquém. Leitura diferente tem a líder da bancada do MPD, Luísa Fortes, que considera que a Câmara andou bem ao priorizar as necessidades das famílias. Mais de 20 mil empregos aqui no Sal desapareceram, mas a Câmara teve sempre prioridade de apoiar as pessoas a nível de educação, a nível de saúde, cestas básicas. Então, achamos que a Câmara andou bem em apoiar as pessoas mais vulneráveis. E a conta de gerência, penso que foi uma boa execução orçamental que o município fez. O deputado do Grupo Independente de Sal diz que alguns aspectos não ficaram muito claros, irá remeter as dúvidas por escrito, mas de um modo global, Ravelino Reis faz leitura positiva da conta de gerência. Embora tenha muita atividade que ficassem por fazer, devia ter sido feita, que foi tão bem feita, sim, mas a nível das receitas arrecadadas é positivo. É preciso não perceber que 2021, que foi tão desastroso, de modo a notar, de espera que seja, porque estão de pandemia. O Edil Júlio Lopes diz que não há volta a dar aos números a taxa de realização de 90% é sinal de que a Câmara do Sal aguentou bem em tempos de turbulência. Ficou um gap de cerca de 100 mil contos. Com esse dinheiro, sim, com esses 100 mil contos, poderíamos ter feito outras coisas que nós não fizemos. Ou seja, tivemos que privilegiar certas despesas, designatamente despesas de saúde, despesas de juventude, apoio social aos jovens. Apoio aos mais vulneráveis da alimentação e essas rúbricas consumiram mais dinheiro do que estava previsto. E também com o gap de 100 mil contos, outras coisas ficaram por fazer. Agora, uma Câmara Municipal chega numa conta de gerência com um resultado de 90%, no nosso sistema de 1 a 100, 90% é um resultado muito, muito bom. A oitava sessão ordinária da Assembleia Municipal do Sal ficou assim marcada pela apreciação divergente da conta de gerência 2021 por parte das bancadas.